Vamos ao vivo agora com o Albert Silva, porque o Albert conta pra gente agora a respeito de um presente de grego, Albert Silva. Que presente é esse, hein? Bom dia pra você. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, a gente tem que ficar atento aí aos presentes, né? Porque às vezes esse presente aí é produto de, né, tá errado aí e aí vai ficar um pouquinho meio complicada a coisa. Mas eu vou explicar um pouquinho mais em detalhes pra você que tá acompanhando aqui o nosso RECL Notícias, essa história. Porque conforme registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui em Translagoas, né, esse registro de boletim de ocorrência foi no dia 2 de julho deste ano. A vítima, sendo um homem de 41 anos, o Ana, ele alegou ter estacionado aí a sua bicicleta, né, bicicleta avaliado aí no valor de 5 mil reais. Ele estacionou a bicicleta no Jardim Alvorada e depois de 15 minutos, a hora que ele retornou, a bicicleta não estava mais no local. Ele notou que havia sido furtada aí essa bicicleta, né? E quem furtou já era um velho conhecido da polícia, né? O pessoal aí acabou, né, passando aí as características pra polícia aí sobre quem que tinha roubado aí essa bicicleta, quem tinha furtado essa bicicleta e a polícia conseguiu identificar aí esse velho conhecido aí. A polícia soube, através aí de uma mulher, né, que ele teria vendido essa bicicleta furtada para um morador no bairro São João. Aí a equipe do setor de investigações gerais foram até o bairro São João, né, conseguiram identificar que essa bicicleta de cor roxa estava, sim, em uma residência. Os agentes checaram o número de série e constataram que essa bicicleta, sim, era produto de furto, tá? E aí, dentro do local aí, ô Ana, dessa residência, né, tinha uma mulher. A mulher que recebeu os policiais falou assim, ó, eu ganhei de fulano essa bicicleta, viu? Mas quem que é o fulano? Ah, eu ganhei de um fulano aí, né? Era da Másio, né, com certeza, né? E aí, o que aconteceu? A polícia levou aí, né, tanto a mulher também para a delegacia, porque é testemunha, né, mais a pessoa que roubou aí a bicicleta, né, que furtou aí a bicicleta, né? E a bicicleta deve ser restituída aí para o seu respectivo dono. Portanto, aí um presente frustrado, né, bem frustrado. Então, vai ter que se explicar aí de onde que veio essa bicicleta. E esse velho conhecido da polícia, mais uma vez, não apreendeu, furtou mais uma vez, agora ficando à disposição da justiça, Ana Cristina. Eita, nós, hein? Já pensou em ganhar um presente de furto, produto de furto, hein? Você sabia que o presente não foi comprado, foi furtado? Eu que não quero esse tipo de presente, viu? Tem uma história, Ana, que chama... Isso é presente de grego. É, é presente de grego. É, eu tô falando, eu que não quero um presente desse, hein? A gente ri assim, mas para a pessoa que perdeu a bicicleta, né, gente, o prejuízo. Quantos furtos de bicicleta, e nesse caso uma bicicleta elétrica, né, que a gente sabe que tem um valor considerável. As pessoas ralam tanto, né, trabalham tanto para poder comprar a bicicleta. E muitas vezes a prestação, aí vem esses ladrões e furtam, deixando a pessoa com a dívida, pagando as contas ainda, pagando a sua bicicleta, sem ter o produto. Lamentável essa situação, viu, Albert? Mas a gente fala agora, Albert, de um outro assunto lamentável, que infelizmente, mais um acidente de trânsito registrado na BR-262, esta rodovia que liga Três Lagoas à capital, Campo Grande. Olha, infelizmente, toda semana a gente se depara com essa situação de acidentes na BR-262, até quando isso, né? Até quando, né, nós vamos ter que ficar noticiando aí acidentes na BR-262. E ontem não foi diferente? Uma colisão aí entre dois caminhões, um baú e uma carreta tanque deixou um homem ferido. Isso aconteceu na tarde de ontem, nas proximidades do Bar do Pombo. Sempre ali no Bar do Pombo, né, Ana, na rodovia BR-262, aqui em Três Lagoas. O motorista do caminhão, o baú, ele ficou preso nas ferragens, né, foi socorrido, convida pelos militares pelo corpo de bombeiro. A vítima apresentava aí escoriações, perimento na cabeça. O caminhão ficou bem danificado, bem danificado mesmo, né, e começou a vazar óleo diesel pela rodovia. E aí o trabalho do corpo de bombeiros aí pra conter todo esse vazamento aí, né? O motorista do caminhão que ficou preso nas ferragens, né, o corpo de bombeiros acabou socorrendo aí. Ele veio aqui pro hospital auxiliadora, né, o corpo de bombeiros removeu aí até o hospital aqui de Três Lagoas com ferimentos leves, encaminhado aqui ao nosso hospital. E aí agora as causas do acidente ainda não foram divulgadas, deve ser investigada pra saber o que realmente aconteceu. O que chama atenção, né, Ana, é que muitos acidentes aí, ó, é nesse trecho ali, perto ali, nas proximidades ali do Bar do Pombo, né? Então, melhorias também tem que ser feita ali, né, onde é um trecho que tem muitos acidentes, né? Então, e aí como é que fica essa situação, né? Porque já tem, são três, quatro acidentes em menos de um mês ali perto ali do Bar do Pombo, né? E acidentes graves, acidentes muito feios, né? Então, preocupante a BR-262, viu?